Na cidade de Inhapim, um homem de 37 anos que acreditava que iria ficar de boa por causa de um crime, teve os seus dias vivendo em sociedade contados. O mandado de prisão expedido pela justiça mobilizou a polícia a pôr um fim na liberdade do investigado. Vamos saber qual crime que pesa contra esse homem com o repórter Sávio Scarabelli. Boa noite, Sávio. Boa noite para você, Sávio. Boa noite para você que nos acompanha aqui no MG Record. Sávio, esse investigado de 37 anos é suspeito de tentar matar um homem de 41 anos em uma praça lá da cidade de Inhapim no último dia 14 de janeiro. Segundo a polícia militar, houve uma confusão, uma briga generalizada lá na praça Alaí de Quintela Soares. Essa confusão, Sávio, que começou da seguinte maneira. A vítima estava sentada juntamente com outras pessoas na praça quando percebeu que o celular havia sumido da mesa. Ele então teve a ajuda de alguns amigos para poder ligar para o próprio celular e ouviu o aparelho tocando dentro do bolso deste investigado. As pessoas que estavam no local apontaram esse homem ali como o autor do furto. Esse homem, ele teria entregado o celular para a vítima, mas se revoltou com as acusações de furto feitas contra ele. E aí, nesse momento, Sávio, começou a confusão, porque esse homem começou a partir para cima das pessoas, né? Começou uma briga generalizada mesmo lá na praça. Ele, inclusive, se armou com uma garrafa e foi em direção ao dono do celular, golpeou esse homem no rosto. Depois, atingiu com alguns golpes um portador de deficiência que estava sentado ali em uma mesa próxima. Acabou caindo ao chão esse homem também e não satisfeito com tudo isso, Saulo, esse homem ainda se armou com um bloco de concreto e arremessou esse bloco contra o rosto do dono do aparelho celular. A vítima foi atingida por esse bloco de concreto, caiu no chão aparentemente desacordada e só não morreu, Saulo, porque quando o suspeito se preparava para aplicar mais um golpe com o bloco de concreto contra o rosto da vítima, uma testemunha entrou em ação e conseguiu impedir que esse golpe fosse executado, conseguiu desarmar esse homem. A polícia militar informou, Saulo, que esse suspeito já tem longas passagens criminais, ele, inclusive, já tem passagens por agressão, também por lesão corporal e também por crimes de ameaça. Esse homem foi preso, ele foi levado para a delegacia, se encontra já à disposição da justiça e ele também é suspeito de envolvimento na morte de um jovem de 20 anos, que ocorreu em maio de 2023, também lá na cidade de Inhapim, no bairro Santa Cruz. Nessa ocasião, inclusive, Saulo, a vítima foi morta a pauladas. As investigações continuam e, segundo a Polícia Civil, devem ser encerradas nos próximos dias. Eu volto com você, Saulo.